Aleluia! MC Pipoquinha é crente, se converteu, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com essa mulher? Quero aqui mostrar pra você, trazer um react aqui, vou trazer um react aqui mostrando tudo que vai acontecer. Então espera aí que eu quero aqui comentar sobre isso, como assim? A rainha da puta coisa aí é crente, a rainha das coisas erradas virou crente. Eu quero trazer isso aqui inédito pra você, eu quero reagir a um rapaz que está reagindo o vídeo dela e vamos comentar sobre isso aqui. Mas antes de prosseguir, eu sei que você que já chegou aqui já sentou o dedo no like porque você gosta do meu canal e você é meu amigo ou minha amiga. Agora você que assiste os vídeos, mas não deixa o seu joinha, você está me entristecendo. Deixa aí o seu joinha e vamos crescer juntos aqui. Chegou agora, não é inscrito, o que você está esperando? Pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal aí, me ajuda a chegar a um milhão de inscritos nesse canal logo, gente. Está empacado esse canal, não vai pra frente nem pra trás, graças a Deus não vai pra trás. Eu quero que vá pra frente. Então ajuda aí, senta o dedo no like, já se inscreve e comenta. O que você acha da MC Pipoquinha? Uma grande poeta da música brasileira. Vamos lá. MC Pipoquinha, pra quem não sabe, é uma cantora que se... Uma cantora, entre aspas, que se intitula rainha da... Eu vou falar aqui em aberto pra vocês. Rainha da P-U-T-A-R-I-A. Você entendeu? Então vamos ver a crença da MC Pipoquinha, a conversão dela. Deixa eu virar aqui pra televisão, pra que nós possamos ver e ouvir. Então vamos lá. Pipoquinha é crente. Eu acredito no meu Senhor Jesus Cristo, no meu Pai Celestial. E eu tenho uma fé imensa. Uma fé muito maior do que qualquer crítica, qualquer dedo apontado pra mim. Nossa, minha mãe. Que a fé que eu tenho no meu Senhor Jesus Cristo é muito maior. Muito maior que qualquer roupa curta, que eu vou te chamar de gente qualquer emocionante. Nossa, isso foi profundo. Quem é MC Pipoquinha? Fica nessa estourada nas redes sociais. Essa está na boca do povo. Então vendo isso, eu resolvi dar uma pesquisa. Eu fiz um pequeno estudo científico sobre o assunto. E eu achei um vídeo que ela mesma explica quem é MC Pipoquinha. Pipoquinha, rainha da p... Essa é ela. Quem te deu esse... A rainha da p... Esse apelido. Ah, ninguém me dá p... Tão suja quanto eu. Quem fala que a rainha da p... Não é tão suja quanto eu. Não paga um pouco em cima do palco que nem eu. Não bate uma seca no palco que nem eu. Só fala. E ainda fala o que nem faz. Ai. Tipo aqueles caras do trepe. Que fala assim... Ah, esses caras do trepe aí... Fala que é bandido, que é de... Vamos comentar aqui. Vem pra cá. Vamos comentar. Corta pra mim, corta pra mim. Vamos comentar sobre isso aqui. A mulher que se diz rainha da putaria. Acorda. A mulher que se diz rainha das luxúrias. Que faz aquilo no palco. Chupa pirulito no palco. No seu show. Se diz agora... Ter a sua fé em Deus. Acreditar em Jesus. E que nenhuma das críticas... Por mais que seja dura... Nenhuma dessas críticas... É capaz... De abalar a fé dela em Deus. Que lindo. Que bonito. Bonitinho. A fé dela. Eu quero dizer que... Qualquer um pode acreditar em Deus. Até o mais... Viu pecador pode acreditar em Jesus Cristo. E ter fé em Jesus Cristo. Agora... Você achar... Que Jesus compactua... Com a pipoquinha... Suas músicas imundas... Ela diz que ninguém nesse mundo do funk é mais suja que ela. Ela está se intitulando suja. Porca espiritualmente. Certo? Eu venho a querer achar que Deus compactua a ponto de dar sucesso a essa mulher. A ponto de dar dinheiro a essa mulher. Você pode estar ganhando dinheiro em MC Pipoquinha. Você pode estar ganhando rios de dinheiro. Comprando carros. Carros. Casas no seu nome. Como você disse. Você tem quatro casas no seu nome. Seria um carro para o seu pai. Parabéns. Parabéns. Que Deus venha multiplicar aí... A sua riqueza de uma forma ilícita. Mas... Voltando aqui. Deus não compactua com essas coisas. Não adianta você declarar sua fé em Deus. Não adianta você declarar sua fé em Jesus. E querer filosofar que nada vai abalar a minha fé que eu tenho em Deus. Que nenhuma crítica, nenhuma roupa curta, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu não consigo entender o pensamento dessas pessoas em achar que Deus é um Deus tão bobo. Um Deus tão besta. Que não importa com essas coisas. Não. Deus não importa com aquilo que eu canto. É só um personagem. Deus não importa com a roupa que eu vi. Você pode estar curtinha, mostrando três palmas do popô. Três dedos assim do popô. Que Deus não importa. Deus é bonzinho. Você acha que Deus está olhando para essa pessoa? Vou colocar aqui essa pessoa rodando aqui. Vamos lá. Você acha que Deus está olhando? Não para esse cara aqui. Nem conheço. Eu acho que o nome dele é Rafael. Game, mas não é por nenhum. Fala que veio de baixa. Não, não. É basicamente o que esses caras. Só que do funk. Essas MC aí cantam por... Ih, fala que senta na pipa. Nem senta. Quero ver se sentar. Eu sento. Eu vivo. Eu sou doido. Eu canto a realidade nua e crua da minha realidade. Falo que sou pirã, sou uma vacuna. Não sinto na cama e pronto. E mostro o que faço. Essas MC aí, ó. Sacrou? Essas MC aí só cantam para fazer mídia e vender disco. Só isso. Eu canto o que vivo. Sim. Praticamente ela está dizendo que ela é uma... Que ela vive tudo aquilo que ela canta. Vamos brandar nas palavras aqui porque eu não estou aqui para tomar punição do YouTube. Mas praticamente ela está dizendo que ela vive o que ela canta. E se você ouviu o que ela canta, você vai achar que ela é uma atriz mais 18. E ela se declara tudo isso aqui e declara sua fé em Deus. Que fé porca é essa? Que fé nojenta é essa que essa praga tem? Que fé imunda é essa que ela tem? Porque a minha fé em Deus faz com que eu queira mudar a minha vida. A minha fé em Deus fez com que eu saísse do mundo lá fora, parasse de beber, parasse de fumar. A minha fé em Deus fez com que eu queira transformar a minha vida. Porque diante de Deus eu me sinto ainda imundo. E quando eu estava lá fora eu não me sentia ninguém. Agora como que uma praga dessa aqui olha para o espelho e diz Você é temente a Deus. Você ama a Deus. Nenhuma crítica que faz a você faz a sua fé em Deus abalar. Porque você ama a Jesus. Ela dizia para ela mesmo o espelho. A Bíblia diz que quem ama a Jesus faz transformação para a sua vida. Porque amar a Jesus é mudar a sua vida. Ninguém diz que ama a Jesus e ama o mundo. Porque ou você ama o Espírito ou você ama o mundo. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Não dá para amar duas coisas ao mesmo tempo. Se você se declara fiel a Cristo, fiel a Deus E está cantando esse tipo de imundiça que é essa mulher que canta Você é um hipócrita, mentiroso, raça nojenta, víboras. Tem uma raiva desses artistas que declaram a sua fé em Deus Que amam a Deus, que é crente, que é isso, que é aquilo outro Mas faz o que essa infeliza que faz. Ela declara que ela é, publicamente, ela declara que ela é vagabunda É ela que declara que ela é piranha É ela que declara e declara ter fé em Cristo Que fé maldita é essa que não muda a vida dessa mulher? Que fé nojenta é essa que não transforma a vida dessa infeliz? Eu não consigo entender essa fé Essa fé medíocre Que essas pessoas carregam no coração Porque é muito fácil declarar ter fé em Deus É muito fácil declarar que ama a Deus Mas viver Aquilo que declara É outra coisa Porque ela diz que vive tudo que ela canta Como que ela pode amar a Deus? Como que você pode amar a Deus se você declara que você é piranha? Se você declara que você é uma vadia? Como que você pode amar a Deus se você faz coisas Nojentas nojentas no palco? Chuva pirulida no palco Eu não sei em que mundo essas pessoas vivem E acha Está achando que é Deus que está dando a riqueza Que é Deus que está dando a fama Eu vou dizer para ela Deus está permitindo Que você ganhe dinheiro Que você ganhe fama É permissão de Deus Mas não é vontade dele não Nem ele que está te dando não O diabo está te dando E ele vai cobrar Uma praga dessa aqui Para pegar uma doença Transmitida através de relações Não custa nada Porque o que ela faz O que ela faz É podre Espiritualmente É podre Para a saúde É podre De se ouvir E é podre de se ver MC Pipoquinha Eu realmente Eu espero que você um dia Se converta Que essa fé que você diz Ter em Deus Que essa fé que você diz Que se declara ter em Deus Que essa fé possa realmente mudar a sua vida Porque se você não mudar a sua vida Eu vou liberar uma palavra Aqui se você Quiser acreditar Você vai acreditar Se você não mudar a sua vida O final da sua vida Vai ser em cima de uma cama Seu último suspiro Você vai dizer Maldita foi a vida que eu levei E no último suspiro de vida Você vai lembrar de tudo que você fez Infelizmente A doença Já vai estar acabando com a sua vida Ou você muda hoje Ou você muda nesse tempo Ou as coisas vão ficar terríveis Para você Comente aqui o que você acha Da pipoquinha A deusa Da sacanagem Quem é Quem é Pombagira Perto de pipoquinha Quem é Afrodite Perto de pipoquinha Quem é Anitta Perto de pipoquinha Quem é A Luisa A Luisa Sonsa Perto de pipoquinha O O rapaz que eu estou reagindo No vídeo dele aqui É Rafael 5k Eu peguei esse vídeo No Facebook Então se ele vê isso aqui Não me dê Strike não Eu gostei do seu vídeo Quem quiser procurar lá Rafael 5k Procure Deus abençoe a todos vocês